O texto de José Luiz Martim das Calças Numa tradução livre do publicidade O texto chama-se Uma Criança Renasceu Lúcia tinha acabado de enfeitar a árvore de Natal Colocaram a última planta E retirou-se dois passos E contemplou a sua obra Não com os seus olhos Mas com os olhos de quem chegaria na meia-oreita mais tarde O seu filho do Biscito Era-lhe fácil imaginar a alegria da criança Entre uma sombra e um entusiasmo A correr para a árvore Quase a querer cansá-la Começaria então A cantar a sua canção de Natal para a fé Era tão nítido o seu pensamento Que podia ouvir-lhe a voz Depois, no ensino, ela conhecia o bem, voltaria aos seus olhos para a mãe e para o pai e abraçava-os-ia, entre lágrimas de ternura e alegria. Eram já sete meninas, relembrava a folagem do salão. O seu marido e o amigo estavam quase a chegar de Valladolid, onde decidiram comprar fogo. Comecei a sentar-se a descansar diante da televisão. Foi então que apareceu o rosto daquela mulher que já mais esquecerei. Eu peço-lhes que me deem o coração para o meu filho, para o meu filho. Os médicos afirmam que não passará desta noite, se não o encontrarás. A voz teria começado a chorar, mas a cada palavra iria-se a grande emoção. E as últimas palavras, já mal se ouvia, porém, se ouviu. A câmara piedosa afastou-se do rosto daquela mulher e focou aquele pequeno menino de cinco anos. A agência daquela mulher se sentia muito bem que se viva. O meu espelho de ouro tocava-lhe a nuca. E todos, entrelaçados, apenas deixavam-lhe pelo fora. Olhos claros. Um coração. Um coração. Repetia a teimosa voz. É o meu único filho. Eu quero-lhe vida. Quero-lhe-lhe-lhe. Agora os sorrisos estrangularam a palavra. Dois corações de meio. Eram as mãos. O da Lúcia e o daquela mãe desesperada, que apesar da desconhecida, tornaram a cúmplice pelo poder das lágrimas que não ocorreram. Aquele que poderia ser o meu filho, no princípio, tensa ou pouco. Com as costas da mãe, se pôs lágrimas. Já não pensava na árvore natal. E lá fora a neve continuava a cair, indiferente à humanidade filial daquelas lágrimas. À mesma hora em que Deus nasceu, pensava, fechavam-se para sempre aqueles dois orílios. Esta noite, disse-lhe assim. Ninguém deveria dizer. Uma criança nasceu para nós. Já não podia chorar mais. A dor alheia estava a secar a árvore. Nesse momento de um telefone, a voz do seu cunhal, entre gritos, desconectos e pausas, disse-lhe que o cara que seguia o marido e o filho tinham cinco abalos para o caminho e a vida. No hospital, conheciam-lhe, agonizaram-se o filho. E estava muito mal o marido. Agora eu não sentia nada. O coração solidário da dor, que há distantes atrás, era agora um pedaço de cheiro. Na ideias, em cansamentos, nada. Só um pedaço, como um pedaço que lhe permitia olhar no sentido mais além. A caminho do hospital, sem saber bem por onde, aparecia de vez em quando a imagem dos olhos do aluno. Mas não percebiam se era outra criança que tinha visto na televisão ou não visita. Entrou no hospital e disparou o marido da lua ferida, como se tivesse uma faca na cara. Mas já não podia, porque ficava para lá de toda a vida. E o menino? Está vivo? Perguntou ao médico que a esperava. O seu marido está a recuperar. E o menino? O menino não recebeu. Lamento. Não teria sido maior do que se a barco. Caiu inanimado e uma equipa de emergência médica trouxe-a de volta. Lúcia levantou os olhos para o médico e disse-lhe. E o pesado? O médico olhou-a sem entender. E com a piedade tem que falar uma louca que me contou. Que se passa na operação. Se serve. Se pode servir. Se rir para mim. Para outra criança. Aquela mãe que o pedia para previsão. O médico estava ainda mais assombrado. Ainda podemos salvar esse menino? Instantes depois. O coração do vizido corria para Madrid para a caixa. A caixa de aço. E a cada quilópto que avançava. Fazia pulsar mais depressa. O coração da outra mãe. Que Lúcia não conhecia. Mas em curso o coração. Ela acabava de rapor a espécie. À direita e à esquerda da estrada. Como se estivessem a escoltar aquela caixa sagrada. Parecia que os pinheiros estavam sem sentido. Também eles com uma mata branca. Carregados na neve. E à espera de um milagre. Ao entrar em Madrid. As ruas piscavam armilosamente a noite. Com as curvas. Cruzavam-se grupos de divertidos. Com roncas e chocados. Enquanto alguns membros estavam vítimas à liberdade. Os alfogados. Apretavam-se transeuntes. Na última que veio da escola. Quando a ambulância se deram. Diante da porta de Alcaná. No céu soavam as doze pedaladas em ponto. De Natal. Era a hora de mexer. Ou de se mexer. A luz tomou um lugar da escuridão. O presente o apareceu. O Natal aconteceu. E no bloco do operatório. Só faltavam o buco. A vaca. E os três macos. Aplausos. 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 Aplausos.